Hoje eu vou apresentar pra vocês um aplicativo que dá pra ganhar dinheiro. Isso mesmo, ganhar dinheiro usando apenas o celular ou o ambulador de celular no PC. Esse aplicativo ele chama Kwai, é um aplicativo mais ou menos a vibe do TikTok de fazer vídeos curtos. E ele tá com uma campanha de lançamento pra entrar bem forte aí no mercado, pagando galera para baixar e convidar outros usuários para baixarem o Kwai. O Kwai, eu não sei como é que pronuncia o nome do aplicativo pra falar a verdade. Para cada uma pessoa que você conseguir convidar, você pode ganhar de R$1 a R$12. Isso mesmo, é nesse vídeo que eu vou apresentar pra vocês como é que funciona ganhar dinheiro pela Kwai. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Ney. Esse aqui é o aplicativo, tá certo? Do Kwai. Ele também paga as pessoas por ficarem assistindo os vídeos. Então tem essa barrinha aqui, que você vai ganhando moedas da Kwai, tá? Kwai Points. E na medida que você vai ganhando essas moedas, você poderá trocar também por dinheiro, tá certo? Mas essa é uma forma opcional para ganhar dinheiro, mas não é uma forma mais rápida, podemos dizer assim, para se ganhar dinheiro. Então pra quem gosta de TikTok, ficar vendo vídeos aleatórios, enfim, fiquem à vontade. Na hora que você baixa o aplicativo por convite de alguém, automaticamente você já ganha R$0,80. Eu fiquei lá tipo uns 3, 5 minutos, ganhei R$0,20, tá certo? Aqui onde eu pude trocar. A cada 10 mil pontos, eu ganho R$1. Um limite de saque de R$20,00 por dia, ou seja, você consegue ganhar até R$600,00 por mês. Nesse aplicativo aqui, você pode ter tipo R$2.000, R$3.000, mas você vai poder sacar no máximo R$20,00 por dia, tá certo? Para você participar do Kwai, é necessário você ativar o código de alguém. Esse aqui é o meu código, tá certo? Vou deixar ele também no comentário fixado do vídeo. E aí você vai estar me ajudando, ajudando aqui o canal. E você poderá também entrar nessa campanha de convidar outras pessoas para ganhar até R$12,00. Aqui tem as informações para você conseguir ganhar até R$12,00 por pessoas. É bem simples, tá certo? Então como ganhar amigos vinculados ao código de convite? Você ganhará R$3,00. Se essa pessoa que você convidou, ela ficar usando o Kwai por 3 dias, você ganhará mais R$1,00. Durante 6 dias direto, no mínimo 3 minutos aqui, tá certo? Você ganhará mais R$3,00. E se essa mesma pessoa ficar aí no limite de 10 dias consecutivos, ela não pode ficar nem um dia sem logar, você ganhará R$5,00. Se vocês quiserem ajudar também o canal, não esqueçam de ficar logado aí os dias para que eu receba essa recompensa para aquela galera que sempre quis ajudar o canal e não pôde participar com superchat, seja membro. Enfim, aqui é uma oportunidade e vocês poderão também ganhar dinheiro fazendo o convite para a galera. Aqui só são os lembretes para as pessoas convidadas, o que você tem que passar para a pessoa, que você tem que compartilhar o seu link. Lembrar dele ficar aí fazendo o login dentro de 72 horas, você convidou e ele tem que fazer o login em até 3 dias. E lembrar dele sempre assistir pelo menos 3 minutos. Lembrando que assistindo o vídeo, você ainda consegue ganhar as moedinhas, né? Ah, eu já ganhei mil pontos aqui. Eles também estão dando pontos de login diário, segue aí o print dos login diários para ganhar algumas moedas extras. Então, por exemplo, estou no computador, posso ficar aqui sempre fazendo alguma coisa, olhando alguma coisa e estar aqui contando os meus pontos, por exemplo, e eu já passo os meus 3 minutos. Agora vou dar algumas dicas para vocês para divulgar aí os seus convites para vocês também começarem a ganhar dinheiro. Lembrando que só da pessoa aceitar e acessar o aplicativo, você já começa a ganhar dinheiro depois que for aprovado, fazer a transferência e tal para você. Você demora, se eu não me engano, um, dois dias. Você pode divulgar nas suas redes sociais, nos seus grupos do Zap, no Face, no Insta, enfim. Convide a galera que não sabe ainda como ganhar dinheiro com o Quai, porque se você convidar, por exemplo, em grupos que a galera está divulgando os convites do Quai, você estará divulgando para quem já tem. Você não divulga para quem já tem, você divulga para quem não tem. Em uma matemática simples, 50 pessoas que você convidar durante um mês ficaram aí 10 dias no Quai, você já consegue aí os seus 600 reais. Ou seja, já ganha meio salário mínimo aí, talvez com poucos dias, ou até mesmo com um dia, dependendo de tão grande que é a sua rede de contatos. Você pode convidar a galera da família, a galera dos seus amigos, empresa, enfim. No momento descontraído, você convida alguém. Inclusive, tem recarga de celular, né? Se você quiser recarregar o celular por aqui, está dando aqui um descontinho aí, não sei se vale a pena, né? E mesmo que você não tenha uma rede de contatos tão alta assim, você pode convidar as pessoas que você já conhece e também tentar prospectar em grupos aleatórios, né? Você entra em alguns grupos aí de redes sociais e pode tentar divulgar. E na medida que a galera vai chamando você no inbox, você vai explicando a galera e aí você vê no vendedor online, né? Então é bem fácil divulgar, explicar. Estou aqui no YouTube divulgando para vocês também o meu convite e também incentivando a vocês que queiram ganhar uma renda extra somente nesta vibe. Ganhar dinheiro em casa, cada dia está mais fácil, né galera? Se você está desempregado, você tem um bom tempo disponível, você quer ganhar uma renda extra mesmo, aproveita essa oportunidade. Baixe o pai, coloca aí o meu convite se você quiser dar moral para mim, para o canal e comece a fazer os testes. E daqui a alguns dias, volta aqui no canal, comenta e fala o tanto que você conseguiu ganhar aqui com o Kuai, beleza? Em vídeos futuros, eu pretendo mostrar aqui o tanto que eu ganhei com o Kuai, para vocês verem o meu resultado também. E aí, o que vocês acharam desse aplicativo? Gostaram dessa vibe de ganhar dinheiro online? Lembrando que essa é uma campanha de lançamento, né? Para ele tentar explodir aí no mercado, para concorrer contra o TikTok, contra o YouTube, enfim. Não sei qual que é a estratégia do Kuai, mas provavelmente isso é temporário, né? Ele está pagando pela sua divulgação, então aproveita esse momento, que a qualquer momento, o aplicativo pode parar de dar esse pagamento extra para a gente. Ativa o meu código, pega o seu código e começa a divulgar o meu código. Está aí nos comentários fixados. Desejo boa sorte para todos vocês também conseguirem uma renda extra aqui com o Kuai, para ajudar vocês em qualquer outra coisa que vocês gostariam aí com uma renda extra. Para mais vídeos, vocês estão ligados, tem esses aí na tela, outros indicados nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!